Um jovem foi preso por tráfico de drogas ao ser abordado pela polícia militar no bairro da Praça, em Tijucas. Com Gabriel Machado Almeida, de 21 anos, foi encontrado duas buchas de substâncias semelhante ao crack, duas buchas de substâncias semelhante à cocaína, dinheiro e um aparelho celular. Na casa do rapaz ainda foram localizados 29 buchas das mesmas substâncias. Conforme a polícia, ele confessou a venda dos entorpecentes. Gabriel recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.